Oi rapaziada, tô aqui em Suzano, festival Pipa do Brasil, só Pipa da Cor do Brasil ou Bandeira do Brasil, mano, tem várias naves, mano, ó aqui ó, subindo mais um, top, vou falar um pouquinho porque ligaram o som aqui atrás, só pra não sair aí direitos autorais, tem alguém invertendo lá também, ó, daqui a pouco já pego certinho o céu pra vocês, mano, sensacional. Tem mais um aqui, ó, top, ah, isso eu já filmei, subindo, não, vou gravar, é só você falar, ó, vou tacar na linha, aí eu já gravo já, e aí Luquinhas, e aí Silvão, cadê vocês, mano, do lado de casa, festivalzão, do lado, mano, do lado de casa, e vocês não vêm, mano, ô, mano, sai de baixo da coberta, é, mano, um dia bom desse, opa, é nóis, É, eu falei, chamei ele aqui, mano, rapaziada, os caras estão shippando lá, não sei não se eu não vou lá, hein, acho que eu vou lá shippar também, hein, E aí, rapaziada, apresentão, é, se apresente aí, beleza, mano, calma aí, calma aí, calma aí, Beleza, mano, aqui é o Dream, ó, trouxe um pipa pra ele aí, ó, pra ele finar aí, da laje aí, tá onde ele quiser, aí, ó, bacão. Nossa, ô, junto, valeu, mano. Você também, Lott. E aí? Ó, salve. Se apresente aí. É, Luciano, da equipe do Cast, também, junto com o De aqui, ó, aí Lott. Ó, apresentão também, calma aí, tá muito perto, calma aí. Aí sim, mano, valeu, brigadão, hein. Ele desceu mais, ó. Vai pegar o preto aqui já, ó. Hoje nós gravamos um videozinho, hoje. Demorou, velho, grava assim. E aí, mano? Ó, Lott, grava com duas minhas, mano. Ó, vamos descendo aqui, ó, Lott, ó. Tá, puja. Eita, porra. Nossa, já ficou pendurada, já abriu tudo. Bora, gente, louco. Agora é dan, paredeu. É, rapaziada, ele tá com na linha, ó, e o Verde vai passar ele. Desviou. Olha, ele vai fazer a volta, ó. Fazer a volta, ó. Ah, o Roshi tá com na linha, ó. Fez a volta. Tomou. Nossa, ele cortou com na linha, mano. Aqui é eu, papai. Cortou com na linha. Ó, rapaziada. Galera tá ali. Vou ter que ficar atrás, mano, porque o cara ligou o som. E aí, eu não vou poder ficar ali na frente, não. Eu acho que já tá pegando o som pra vocês, né? Ó, três. Carmozelo tá isolado, hein, mano. Tá isolado. Tem uns já tenteando lá embaixo. Da hora. Olha lá, rapaziada. Por baixo, eu tô invertendo em cima. Tentei, ó. Meteu pro chão, na acirrada do carro. Olha lá. Subindo duas naves aqui. Mano, hoje o tempo tá bom, hein. O céu tá top. Ventinho tá chicadinho. Aí é bom. Ih, o verde já vai cortar outro, ó. Verdinho tá do relo, hein. Tá querendo? É o um atrás do outro. Ele descendo. Quer pegar esse da direita? Mais provável, né? Ó o outro verde. O outro verde tá atacando nele, rapaziada. É que tá isolado, né. Mas o outro verde tá atacando. Em cima. Olha lá. Lá na esquerda, tá vendo? Outro verde. Vamos ver se vai pegar. Aí ele carretilhou. Ajeita o pipa. Ele não vai ajeitar. Vixe, rapaziada. Vai sair do ângulo da câmera. Olha lá. Ele puxou, carretilhou. O outro desceu serrana. Ele puxou a serrada do carro. Tomou. Não, é que ele puxou, o carro acerrou tudo pra baixo. Um pouquinho do espaço também aqui, hein. Tô a galera lá em cima, ó. Tô a galera lá em cima, ó. Tô a galera lá em cima, ó. Os caras e caras, né. E que vão a jogar com vocês. Salve, rapaziada. Precisando de uma linha pro seu combate? Cê é louco. LinhasNasa na descrição do vídeo, hein. Tem o link da Shopee e do Instagram deles. Entra lá, rapaziada, que é muito poder. Cê é louco. Nossa, tem alguém que aparou dois lá embaixo Mas lá, não sei não Não sei se é a Xepa Os caras subindo dourado Azul, com estrelinha branca Olha lá, baixando Do Brasil, cortando verdinho Abaixando a mão Olha ali, olha o troféu Olha lá, o Rosa tentando aparar o pertinho Olha, nossa Esqueça tudo, é muito poder Olha o Roxo O Roxo tentou pegar os caras aqui Os caras estão passando cortante E o Roxo voltou pra tentar cortar eles Olha lá, o Roxo foi, sai fora, sai fora O Roxo foi Aí, ó, mais duas naves aí, ó Subindo mais um bagulho lá atrás Mais um aqui Mais um aqui Mais uma azulzinha não vindo pra cá Vai alcançar com quem? Tem outro subindo Pipinha tentiana Tem Tio por baixo Eu acho Penduando a linha de alguém lá Foi na do azul Olha lá, veio por baixo Tudo de lado O azul fugindo Cortou o azul Foi junto Sei não, mano Acho que eles estão batendo na linha de alguém Ali embaixo, mano Só pode Olha o Gazão descendo Você é louco, mano Os caras já estão pegando ele aqui, ó Olha, é do Batman, não é H não Não, não é Batman não É um H sim Caramba, mano O Roxo está tremendo Olha lá, o Dream colocando um, rapaziada Olha o Dream lá, colocando Azul com a amarela Isso aí Triste, triste Olha, rapaziada Olha o barulho vindo aqui, ó Olha o barulho lá embaixo, aí, ó Olha o barulho lá dando sopa, aí Olha o barulho lá Tá, puxa, rapaziada Aí, ó Tomei na mão, caralho A linha está aqui, ó Tem o que? Olha lá, meu Puta que Vai falar não, gente Opa, um já foi Opa, opa, opa Opa, opa Opa É um buracão aqui, opa Aí sim, hein Tô é louco, mano Maior medo de descer Tô é louco Maior medo de descer com a câmera É, ele pegou Medo de descer com a câmera de mão aqui Que ele grava Ele já vai descer aqui mesmo, ó Já corta ele, já Vai, vai, vai Vai cortar a rabiola dele, pô O que foi que aconteceu? Sei lá o que aconteceu Você cortou a rabiola e o verde cortou ele O verdinho lá atrás, tá vendo? Oxi, estourou Caralho, que reluziu o berço da p*** Olha o dourado Caduína Tá indo pegar os caras lá embaixo lá, ó Chegada é gigante Nossa Aí, já vai entrar aqui também, ó Olha lá, tem tchando em cima Parou Olha lá, rapazada, é o mini pipo, ó Olha lá Quem fez lá, ó Olha, empinando Da hora Aí, isso aqui da hora Brilhantão Olha lá, ó Quadriculado Azulzinho de estrela Vixi, já vai entrar nos caras lá embaixo, ó Já vai ficar pedurado Nossa, cortou pela rabiola, mano Você vira isso daí Azulzinho só tentando em cima Esperando o cara suspender O cara vai suspender, não Vai suspender, não O cara só tá mandando linha, mano Acho que ele Ih, tem um jogando nele, lá Não pegou Acho que ele quer cortar o preto aqui, ó Esse preto aqui Quer ver ele subindo lá agora Olha lá, acho que ele vai cortar o preto É, não pegou não Deixa eu pegar agora Vai pegar, azul Cortou, mano Tá, puxa Mó tapa pra trás Pai, meu Deus Já vai entrar no outro, ó Já cortou o outro também Tá, puxa Cortou os dois Cê do louco Olha lá, quem curtou, ó Fica o parceiro ali, ó Música